Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Enquanto vivemos aqui em Belém o clima do Sírio e da quinzena que se segue ao dia fundamental do Sírio acontece em Roma o Sínodo dos Bispos um sínodo em sua 14ª Assembleia Geral Ordinária com o tema A Vocação e a Missão da Família na Igreja e no Mundo Contemporâneo A palavra sínodo quer dizer caminhar juntos caminho feito em comum No ano passado, dada a situação crítica que hoje cerca a família o Papa Francisco convocou uma Assembleia Extraordinária do Sínodo com o tema da família E a partir dos resultados desta Assembleia foram enviadas correspondências a todas as dioceses a instituições do mundo inteiro para que se manifestasse a respeito do assunto família Todo mundo mandou a sua contribuição Foi muito interessante, muito importante que a participação foi imensa no mundo inteiro A nossa Conferência Episcopal, a CNBB, também mandou a sua contribuição a partir das ideias que chegaram das várias dioceses do Brasil inteiro É um caminho feito em unidade Procuramos caminhar juntos Este é o esforço da Igreja Durante três semanas os representantes do Episcopado do mundo inteiro observadores de outras igrejas peritos, especialistas pessoas que ajudam a trabalhar para que o sínodo se realize todas essas pessoas estiveram ali juntas Interessante que a grande imprensa observava um pouco de longe mas também com certas análises que não correspondiam à realidade do sínodo dos bispos Por exemplo Propagou-se que ali haveria uma grande divisão um grande conflito dentro do sínodo entre um grupo de bispos e cardeais ligados ao Papa e outros grupos O que na realidade não acontece Eu lhes trago algumas observações que foram colhidas de uma entrevista feita por Dom Bruno Forte que é o secretário especial para este sínodo dos bispos Um homem de grande competência Ele é bispo de Chieta e Vasto na Itália E o Papa o chamou pela sua qualificação teológica como secretário especial do sínodo dos bispos Perguntado sobre o sínodo ele dizia assim O meu parecer é que existe um clima de grande envolvimento de todos os padres sinodais O Papa Francisco pediu que se falasse de tudo com extrema liberdade Já no ano passado no início do sínodo extraordinário O Santo Padre disse Não há nada de que não se possa falar E isso está sendo feito agora no sínodo dos bispos que vai se concluir no próximo domingo Diz Dom Bruno Forte Creio que isso seja muito construtivo porque mostra uma igreja viva corresponsável e participante Traduzir esta participação e este envolvimento no espírito de complôs e de divisões é algo forçado de quem olha as coisas somente de fora sem vivê-las internamente Não nos esqueçamos Dizia Dom Bruno Forte de que somos homens de fé que tem responsabilidade diante de Deus e diante dos irmãos E isso nos une mais fortemente do que todas as possíveis e hipotéticas contraposições que gostariam de atribuir-nos Além de propor o valor e a beleza da família porque o sínodo partiu do positivo a respeito da família articulando o seu significado de modo especial em resposta às exigências e aos desafios do nosso tempo surgiu então um caminho pastoral muito concreto que se articula da seguinte forma Aqui nós dizemos aquilo que o sínodo dos bispos está pretendendo Em primeiro lugar a palavra acompanhamento O estilo de acompanhamento que significa acolhimento de todos companhia da vida e da fé Três palavras muito importantes em relação a todas as famílias e a todas as situações das famílias Acolhimento de todos Repito companhia de fé e da vida E agora vem as três palavras Proximidade Escuta Partilha É o que a igreja quer viver com relação a todas as situações familiares As famílias unidas que dão testemunho da graça do sacramento As famílias que ficaram partidas As famílias de pessoas divorciadas, recasadas As pessoas chamadas As famílias chamadas monoparentais onde está apenas a mãe ou apenas o pai E assim A atenção da igreja a todas as situações Outro passo importante que os bispos querem propor Integração de todas as pessoas A fim de que os carismas e os ministérios de cada um sejam valorizados Quem pode ajudar naquilo que pode ajudar é convocado As pessoas que podem ajudar a família As pessoas que podem dialogar As pessoas que podem visitar as famílias E é por aqui Que vai também a nossa prática pastoral A partir do sínodo Ainda dombrou no forte É no ângulo deste caminho de acompanhamento E de integração Que deve ser avaliada também A diferente forma e intensidade De participação de todos os batizados Especialmente daqueles que vêm de famílias feridas Também na vida sacramental da igreja A grande imprensa Tem salientado as coisas Na seguinte direção É curioso, né? Em geral não se valoriza A participação na missa E a sagrada comunhão Mas agora Todo mundo está brigando Porque Dizem as pessoas recasadas Depois de divorciadas Elas teriam que Ser recebidas Para a sagrada comunhão E Curioso é que Tantas e tantas pessoas Não procuram nem mesmo A santa missa Mas isso é sinal positivo De que A eucaristia é importante Mesmo quem está de fora Sabe Que ali está O tesouro maior Da vida da igreja Na eucaristia Está O tesouro mais importante Da vida da igreja E me faz bem Ouvir noticiários Que começam a debater Como se fosse Debate de um jogo De futebol A respeito De comungar Não comungar Receber Ou não Aqueles Que são recasados Receberam ou não A sagrada comunhão Eu fiquei impressionado Com isso Parece que De repente Nós voltamos Ao concílio de Niceia Onde o pessoal Discutia Brigava Para lá e para cá Pela rua fora Assuntos de teologia Agora parece que acontece Isso de novo Houve sínodos Na igreja Em que a grande imprensa Não falava nada Agora estão falando Muito Às vezes errado Mas estão falando muito Das coisas internas Da vida da igreja Mas aqui Eu quero fazer Ainda algumas observações O Papa Francisco Inteligentemente Antecipou Muitos Dos assuntos Do sínodo Dois exemplos Muito importantes O Papa fez Uma série De catequeses Sobre a família Vale a pena Ler essas catequeses Ele falou Sobre o esposo E a esposa Sobre a união Dos dois Paternidade Maternidade Os filhos A fraternidade Entre os filhos A presença Dos idosos Dos avós Na família A doença As crises Praticamente Ele antecipou Assuntos Que nesses dias São conversados Pelos bispos No sínodo E ofereceu A doutrina Positiva Aberta Bonita De relacionamento Da igreja Com a família Outro passo Importante Que o Santo Padre Deu Ele fez um documento De modo próprio Por isso que se chama Moto próprio No qual ele modifica Algumas Normas Alguns itens Da legislação Da igreja A respeito Dos tribunais Eclesiásticos No mês de dezembro Entra em vigor A norma Que está Neste moto próprio Do Papa Para que os tribunais No nosso caso Também nós vamos Nos adaptar Os tribunais Exerçam Este serviço Precioso De análise As várias situações De matrimônio Para verificar A validade Ou não De algumas Dessas celebrações E com uma coisa Muito importante O Santo Padre Devolveu aos bispos Uma autoridade Neste campo Que há muito tempo Não era reconhecida Por muitas pessoas Aumenta a responsabilidade De nós bispos Mas aumenta O nosso carinho A nossa atenção Com as situações Difíceis E dolorosas Do nosso povo O Papa O Papa Então se antecipou Em muita coisa Mas Vale a pena Observar Que ele fez Uma outra coisa Muito importante O sino O sino do extraordinário No ano passado O sino do ordinário Nesses dias E vai terminar No domingo E no ano que vem A partir do dia 8 de dezembro O ano santo Da misericórdia O Papa Enfeixou tudo Todas essas coisas De uma forma Muito bonita A misericórdia É o coração Do evangelho E misericórdia Não significa Passar a mão na cabeça E dizer a quem está errado Você está certo Não significa isso Ir ao encontro da pessoa Na situação em que ela se encontra Uma igreja Que não fosse especialista Em misericórdia Que não a vivesse E não a anunciasse A todos Sem distinções Não seria fiel Nem mesmo ao evangelho Quem quer contrapor Verdade e misericórdia Se esquece Que a verdade Do Deus Que nós acreditamos É o amor De Deus Uno e trino Pai, Filho e Espírito Santo A misericórdia É o centro O coração O ponto de início E de orientação De tudo aquilo Que nós vivemos O Papa Francisco Salientou isso De forma Impressionante Na bula Misericórdia Evultos A respeito Do ano santo Da misericórdia E o sínodo Durante essas três semanas Procura entender Como este primado Da misericórdia Pode ser aplicado Em todas as formas Da vida pastoral Em relação A família E em particular Em relação As famílias feridas Qual é a estrada? Caminhar em profunda Comunhão com o Papa Francisco Com o primado Com o primado do Evangelho E da Graça Com a gradualidade Do acompanhamento E da integração O que é possível Fazer para este casal Que está aqui? Como recentemente Observei A pessoa não pode Ter a comunhão Eucarística Mas pode ter a comunhão De escuta da palavra A comunhão da caridade O que é possível Para essa pessoa? Aquela situação Pode ser encaminhada O Tribunal Eclesiástico Vamos encaminhar O Tribunal vai ter Um processo mais simples agora Vamos fazer isso O que eu posso fazer Com aquelas pessoas Aqueles que não tem solução Para o problema deles Eu posso conviver Posso ajudá-los Posso criar condições Para as pessoas Educarem os seus filhos Na fé Para que as crianças Vão para a catequese São passos importantes Gradualidade Pouco a pouco Aquilo que pode ser feito Para cada pessoa Nós encontraremos Certamente Um amplo consenso A respeito Desse assunto E os bispos No sínodo Estão caminhando Nessa direção Depois Será Tarefa do Santo Padre Definir De maneira Concreta Todas essas decisões A serem tomadas Porque afinal de contas O presidente Do sínodo É ele E ele receberá Os frutos Do trabalho Dos bispos Durante esses dias Termino com uma observação De Dom Geraldo Lírio A se bispo de Mariana Que é um dos padres sinodais Numa entrevista Nesses dias Ele disse que O sínodo Fez com que a família Viesse a ter um espaço Muito importante Na vida da igreja Não se trata apenas Das questões Daqueles que são Casados Ou recasados Mas As grandes realidades Da família Hoje Família vítima De violência As guerras Os atentados As drogas A violência No interior Da própria família E aqui Tanta gente É vítima Dessas situações Tudo isso Tem sido Muito considerado E o leque Foi se abrindo O sínodo Não se deteve apenas Em alguns aspectos Por mais que Gerem expectativa Na opinião pública Mas O tema do sínodo É muito amplo E o seu debate Importantíssimo Queremos rezar Por esses dias Na conclusão Do trabalho Do sínodo dos bispos Permaneça conosco Irmão e irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós Continuamos Esses dias Com a nossa Quinzena do sírio Essa belíssima Quadra nazarena Vivida com tanta Intensidade Com muita alegria Hoje Nós celebramos A memória De São João Paulo II Em nossa Arquidiocese Hoje queremos rezar De forma muito especial Por Dom Vicente Joaquim Zico Hoje completaria 65 anos De ordenação Sacerdotal Nosso Senhor O chamou Para junto de si Hoje é dia De reunião Do clero Hoje é dia Dos padres E dos seminaristas Na Basílica De Nazaré Então é um dia Muito festivo Muito bonito Muito importante Para todos nós E agora Respostas a algumas Perguntas que nos foram Enviadas Uma pessoa Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré Chamada Renata Nos mandou Uma pergunta Que corresponde A um assunto Que eu já queria tratar A Igreja de Santo Antônio Maria Zacarias Se tornou Ou vai se tornar Paróquia Eu quero dizer Que Meios de comunicação Deram uma Informação Absolutamente Inadequada Inverídica E que Só faz Prejudicar As coisas A comunidade Santo Antônio Maria Zacarias Faz parte Da Paróquia De Nossa Senhora De Nazaré Do Desterro Cuja sede Se encontra Na Basílica Santuária De Nossa Senhora De Nazaré Não há Perspectiva Agora De criação De novas Paróquias Na região central Nós temos Outras áreas Periféricas Muito exigentes Que pedem Uma nossa Presença Na criação De novas Paróquias A comunidade Santo Antônio Maria Zacarias Terá A partir do mês De novembro Justamente Pelo zelo Pastoral Dos nossos Queridos Padres Barnabitas Um número Maior De missas Durante a semana Justamente Pelo movimento Que cresce Este é o passo Pastoral Que foi Conversado Com os padres Barnabitas E com o Conselho Da paróquia Durante a visita Pastoral Que eu fiz Recentemente A esta paróquia Não procede A informação Que foi Divulgada Ela é Inverídica Precipitada Inadequada E só faz mal Eu lamento Muito Como as pessoas Sem fundamento Plantam notícias Por aí De uma forma Inadequada Em qualquer momento Como Nos próximos meses Nós temos Duas paróquias Novas Para serem Instaladas Oportunamente Eu avisarei Posso garantir-lhes Que nenhuma Dessas paróquias Diz respeito A área central Da nossa cidade Uma delas Posso até Antecipar É no Barreiro Paróquia São Benedito Já estudada Aprovada Pelo Conselho Presbiteral Será instalada No mês de fevereiro Um desejo Tão antigo Da população Das oito Comunidades Daquela região Do Barreiro O novo parco Será o parque José Reinaldo Que até o final Do ano Estará ainda Em Cotijuba Então Ele será O novo parco Desta paróquia De São Benedito Foi aprovada Anteriormente Pelo Conselho Presbiteral E uma paróquia Para ser criada Ela é estudada A uma proposta Do vigário Episcopal O Conselho Presbiteral Vota Analisa Passo por passo Até que a paróquia Seja criada Não aconteceu isso Com qualquer Outra área Aqui na região Central De nossa cidade De Belém Pergunta de Clara Magalhães Batista Campos Por que a expressão Cordeiro de Deus Existe na liturgia Qual a representação Dessa frase Para a nossa fé Quando João Batista Apresentou Jesus A vários Dos seus discípulos Ele diz Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo O povo estava Acostumado A imolação Do Cordeiro De um carneiro No dia da Páscoa Na celebração Pascal Para recordar A libertação Do povo E aquele sangue Do Cordeiro Lá Na libertação Do Egito E a liturgia Da igreja Tomou essa expressão Dizendo Quem é o verdadeiro Cordeiro imolado E você pode encontrar Clara Lá no Apocalipse Aquele Cordeiro Imolado E o Apocalipse Atribui essa imagem A quem? A nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que simulou Pela nossa salvação Pela nossa vida Pela nossa liberdade Portanto A expressão Cordeiro de Deus Significa Aquele que se doa Que se entrega Totalmente Aquele que se faz Sacrifício Pela nossa vida Pela nossa salvação Carmen Lúcia Magalhães Do bairro do Marco Parabéns pelo Círio de Nazaré Estava na praça E gostei muito Da procissão Queria que o Senhor Falasse sobre a Igreja Das Messias Como o Santuário Da Adoração Perpétua Com isso o Senhor Já está pensando No Congresso Eucarístico Aqui em nossa cidade É claro Que estamos já Com o programa Do Congresso Eucarístico Totalmente preparado A Igreja Das Messias Será no futuro O Santuário Da Adoração Perpétua Mas Carmen Lúcia Se teve o cuidado De observar Quando nós Fizemos o primeiro Anúncio E quando Nomeamos O Padre Sebastião Fialho Para a função De reitor Ali Da Igreja das Mercês Distinguindo-a Da paróquia de origem Para que Tivesse uma certa Autonomia Nós já comunicamos Que lá será O Santuário Da Adoração Perpétua Estamos em tratativas Com as autoridades Federais Porque ali É um patrimônio histórico Para conseguir A restauração Da Igreja Das Messias Não será possível Por enquanto Fazer a instalação Do Santuário Da Adoração Perpétua Porque devemos Aguardar Essa restauração E algumas reformas Que serão necessárias Afim de que Nós tenhamos O funcionamento Pleno Do Santuário Da Adoração Perpétua O que não significa Que não façamos A adoração Desde que houve O anúncio Nós temos Grupo de Adoradores E Adoradoras Desde que foi feito O anúncio Nós temos A adoração diária Durante todo o dia Na Igreja das Mercês E continuaremos A fazer isso Até que Na parte estrutural Seja possível Implantar oficialmente O Santuário Da Adoração Perpétua Mas já temos A adoração diária Contínua Durante o dia inteirinho Nós temos Essa adoração Lá Na Igreja das Mercês Maria do Socorro Brito Do bairro do Sousa A arquidiocese Tem algum projeto Direcionado Para os mendigos Que ficam Na frente das igrejas Pedindo esmolas Essa pergunta Já ocorreu Há pouco tempo Aqui Com uma outra Formulação Nós temos Especialmente Dois grupos A fraternidade Do caminho Que dá uma assistência Preciosa Ao pessoal da rua E temos Um outro grupo Que é a Missão Belém Só da Missão Belém Nós temos Atualmente Lá No sítio Em Marituba Em Desculpa No sítio Pituba Em Benevides Nós temos Atualmente 130 Pessoas Que estão ali Internadas Pessoas Que são acolhidas E ficam Não só Nas portas Das igrejas São pessoas Que ficam Por todas as partes Especialmente Da região Do comércio E da cidade velha As pessoas Que ficam Pedindo esmolas Cada paróquia Com as suas Obras sociais Com as suas Cáritas Procura dar Uma assistência A essas pessoas Como já disse Anteriormente Se vocês Observarem Quando chega A época do Natal Nós não fazemos Indiscriminadamente Distribuição De cestas Cada paróquia Faz um levantamento Com os nomes Das pessoas E das famílias A Cáritas Não distribui Cestas básicas Ela recebe De entidades E grupos Etc E direciona Para as paróquias De tal forma Que a paróquia Dê assistência As pessoas Não só No período Do Natal Como faremos Outra vez Este ano Mas A paróquia Dê assistência Durante o ano Para ajudar Essas pessoas Em sua plena Promoção Humana Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto